E aí pessoal tudo bem aqui hoje o maior vim trazer para vocês como ativar três funções secretas do seu WhatsApp 2019 então galera vai deixando o like seu like ajuda muito o canal se você ainda não é inscrito se inscreve agora ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo vou mandar um salve pessoal se você quiser um salve deixa os comentários vou tá selecionando no próximo vídeo do WhatsApp vou tá mandando esse salve primeiro salve do vídeo é para Rosana por filho o outro salve para AES Óbito e o último salve para Israel Soares então esse foi o salve do vídeo se você quiser um salve deixe aí nos comentários deixe bastante like para esse vídeo aqui tá no topo aí do YouTube beleza então tá no topo aí do YouTube eu vou tá trazendo mais vídeo aí aqui mandando mais salve para vocês então sem mais delongas Bora para o tutorial e aí pessoal vou estar mostrando para vocês três segredos aí do WhatsApp três funções secretas para você estarem ativando aí no seu WhatsApp a primeira é como salvar contatos pelo WhatsApp web muita gente sabe que essa função não tá disponível no próprio aplicativo a gente vai dar um jeito aí para salvar a gente vai baixar esse aplicativo chamado em Tauch app ele tá disponível aí na Google Play você vai escrever em Tauch app esse primeiro aplicativo aqui vermelho você vai abrir aqui instalar no seu telefone desculpa e aqui você vai colocar o número do telefone vou colocar o meu bem rápido já volta então aqui ele já confirmou aqui o telefone galera você vai colocar seu nome aí depois você vai apertar aqui em criar vou colocar meu nome bem rápido aqui ó vou vir aqui em continuar vou dar as permissões aqui do aplicativo ó não tá entrando porque não deu as permissões vou dar pausa aqui até das permissões e já pessoal consegui aqui é das permissões do aplicativo já tô aqui na interface do app agora a gente vai entrar aqui no perfil e vir aqui aqui em ao contato tá em inglês aí adicionar contatos lista aqui tá escrito e aqui você vai colocar o nome da pessoa depois em seguida você vai colocar o nome do telefone e vai dar um continuar então você vai salvar aí na sua lista de contatos aqui tá minha lista de contatos todos os contatos aqui tá tudo certinho agora a gente vai transferir esses contatos para a web bem fácil vou deixar o link na descrição da extensão que vocês tem que baixar então a gente vai vir aqui no chrome então a extensão que tem que baixar é essa aqui ó vou deixar o link é em tal shape o mesmo mesmo o aplicativo aí você baixa então a gente baixando a extensão você vai conseguir transferir você vai transferir colocando no telefone que você colocou no aplicativo e o e-mail aí que você colocou lá você coloca aqui nessa extensão e você vai conseguir aí adicionar os contatos no whatsapp sem precisar entrar no whatsapp pela web beleza então essa primeira função aí é secreta do whatsapp a segunda função secreta do whatsapp vocês vão ocultar aí fotos e vídeos na sua galeria aí do seu telefone para não ocupar muito espaço então a gente vai entrar aqui no whatsapp vamos ver nos três pontinhos configurações seguida a gente vai vir aqui em conversa e a gente vai desmarcar aqui visibilidade de mídia assim que você desmarca as suas mídias aí como fotos vídeos vai ficar oculta aí na sua galeria beleza essa é a segunda função secreta aí do whatsapp vamos para a terceira e última como você mandar fotos e vídeos para seus amigos sem precisar entrar no whatsapp pouca gente sabe como funciona essa função a gente vai clicar no meio da tela do telefone e vamos entrar aqui em widgets aqui a gente vai apertar nesse aplicativo de câmera que tem um símbolo do whatsapp e a gente vai segurar aqui em cima e soltar no meio da tela do telefone agora a gente vai clicar aqui em cima e aí você vai tirar foto ou gravar um vídeo e mandar no whatsapp sem precisar entrar no aplicativo bem bacana né então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado pouca gente sabe desses truques então vim trazer para o canal então é isso vou ficando por aqui a gente se encontra aí no próximo vídeo falou até mais